Ratão, só uma palavra pré-jogo, ou palavrinha pré-jogo, você que é o homem do momento. Aqui, ó, o lugar eu queria pegar você, coloca aí, meu irmão. E você, depois do rumo de perder, é você no Brasil. Que isso, cara. Dá um bom amor aí. Ratão, Ratão, aqueles 30 segundos... Tem que ir lá fazer os vetos agora. Por que que o pessoal tem que te manter na casa? 30 segundos. Ainda tem? Não, não, do... Ah, eu acho que é... É, do Big Brother, da vida real. Ah, tá, beleza. Bom, eu acho que eu tô fazendo a diferença aqui no time. Eu acho que a PEN precisava de um apoiador, de uma pessoa ali atrás, pra levantar o time, pra trazer a torcida. E eu tenho um bom relacionamento com os meninos também. E eu espero que a galera goste. A gente vai fazer um ótimo CS hoje, mostrar que a gente tem capacidade de estar no top do mundo. Tá aí! Assim como outros times brasileiros. Tá aí, que beleza! Será que pode? Não sei, tem que perguntar. É, tá aí. Vamos lá, vamos ver se dá. Fica na casa, né? Fica na casa, velho. Galera, valeu. Vamos dar nosso melhor lá. E é isso, vai dar bom. Tamo junto, Ratão. Boa sorte, viu? Valeu. Muito obrigado aí por todas as mensagens. Pô, emocionante tudo isso. Tamo junto. Um passo. Falta um passo. É isso. Valeu. Valeu, Ratão. Que beleza, hein, velho. Pô, você vê o cara... Mano, tá aí. Ele podia ser um participante do Big Brother, né? Você...